Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma dica hoje sobre homogeneização de produtos. Às vezes acontece de começarmos a pintura e temos no início um brilho diferente, chega no final da pintura outro brilho, cor no início uma cor, no final outra cor. Normalmente acontece isso que eu vou mostrar hoje, falta de homogeneização no início. Todo produto líquido deve ser homogenizado bem antes de ser usado. Vamos avaliar esse galão, vamos avaliar esse exemplo. Aqui é formulado com produtos líquidos e sólidos. Por ficar muito tempo na prateleira e em espera, o sólido acaba depositando, como nós podemos avaliar. Aqui um produto, esse é um verde churrasqueira, a parte superior está azulada e sem cobertura, a resina está separada. Para que eu venha utilizar o meu verde churrasqueira, eu tenho que deixar ele homogêneo. Então, uma boa homogeneização manual de 2 a 3 minutos, vai fazer com que todo o produto fique homogêneo, dando cobertura e ficando na cor adequada. O produto somente está separado no galão. Importante é homogenizar bem, não só dar uma misturadinha, porque ainda aqui ele não está homogêneo. Depois de uns 3 minutos homogenizando, ele vai ter somente uma cor e somente a cobertura. homogenizei 3 minutos. Veja só, que agora nós temos o nosso verde churrasqueira. O produto totalmente com cobertura. Você vai aplicar, vai ter a mesma cor, o mesmo brilho e um acabamento perfeito. O desempenho do nosso produto será adequado à formulação, ok? Essa é a nossa dica. Curta a nossa fanpage. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.